Bom dia meu povo, é isso aí, amanheceu o dia e olha ali quem é que tá dentro d'água e já tá tomando banho Chico Claus, vamos sim tomar banho É isso aí meu povo, olha aí um pouquinho mais aí da barraca A gente vai se organizar pra poder comer alguma coisa E logo a gente vai tá mostrando um pouquinho mais aqui do local aqui pra vocês Pra vocês estarem conhecendo um pouquinho mais aí da culinária A gente tá atrás de comer um caranguejinho, mas ainda não conseguimos por aqui E a gente vai ver aí alguma comida típica aqui do local pra tá mostrando a vocês aí O local Barreiras, né, que é aqui no Maranhão, como a gente já vem falando aí no decorrer dos vídeos E estamos aqui na Ilha do Amor Pessoal aqui muito receptivo, muito acolhedor Todo mundo recebeu a gente aqui de braços abertos, pessoal A gente tava com vontade de comer aqui o caranguejo aqui do Maranhão, olha só Aqui é a terra do caranguejo Parnaíba, ela ganha fama, mas é aqui no Maranhão que é a terra do verdadeiro caranguejo E o nosso amigo Edson aqui, ó, da barraca Speedfly, conseguiu um caranguejinho aqui pra gente tá saboreando Vamos já provar, hein, o caranguejo do Maranhão, a gente não podia sair sem provar, né? Obrigada Vamos já provar E olha só, pessoal, a gente tá aqui na terra do caranguejo, não podia faltar caranguejo aqui na nossa mesa Nosso amigo Bismarck aqui, olha, tá nos servindo Eu vou virar aqui pro lado de cá, Bismarck, porque tá meio escuro aqui o vídeo Pronto Fala um pouquinho pra gente aí sobre esse caranguejo, que a gente ficou sabendo que o Maranhão A gente ficou sabendo, a gente que é nordestino sabe que o Maranhão é a terra do caranguejo, não é isso? Verdade, gente, é a terra do caranguejo, Maranhão E Araioses, claro, com certeza por fazer parte dessa terra bonita Maranhão Também é um dos grandes produtores de caranguejo aí, né? Então, essa aqui é uma das nossas iguarias Assim como tem o caranguejo, tem outras comidas típicas E olha que esse nosso caranguejo maranhense de Araioses, viu? Sai pra muitos lugares Então, várias terrinhas aí do nordeste com esse caranguejo aqui, viu? Então, pode ter certeza, se vocês virem pra cá, vocês vão comer um caranguejo bem feito tipicamente, viu? Caranguejo entorrado aí, com aquele vinagrete, aquele bairrozinho de dois Além também do caldo de caranguejo, vocês também podem desfrutar a torta, a patinha do caranguejo Araioses tem muitas coisas boas, viu? Pode vir pra cá E a gente tá aqui na barraca Speedfly Aqui no Speedfly vocês encontram o nosso caranguejo, viu? Aqui do lado a gente tem esse rio maravilhoso, olha só Fala um pouquinho aí do rio pra gente aí Isso, gente, esse aí é o nosso rio às margens da cidade de Araioses Esse aqui é o rio chamado Rio Santa Rosa, tá? É um pequeno braço do nosso rio Magu Um dos grandes rios aqui da cidade de Araioses, do Maranhão Que corta várias cidades do Maranhão E um pequeno braço do Rio Parnaíba O grande delta aí das Américas Onde se localiza a nossa cidade de Araioses Que é uma pequena cidade que faz parte desse lindo paraíso conhecido no Maranhão e no mundo todo, viu? É, e a gente faz os passeiozinhos de barco aqui também, né? Faz, vocês fazem passeiozinhos de barco Vão conhecer a chamada Ilha do Caju A Ilha do Guará A Ilha Vermelha Ai, que legal Além de passear nas dunas E conhecer as nossas praias paradisíacas Uma praia, as praias que não são visitadas por todo mundo É super reservado Mas tudo bem, cheio de todas as regras e tudo bem perfeitinho, viu? Vocês vão conhecer as Ilhas das Canárias Um dos nossos paraísos também E fazer vários passeios aí, viu? E olha que a Araioses também tem aqueles banhos naturais Onde tem as grandes lagoas de águas cristalinas também aqui em Araioses Vocês também encontram, viu? Top, pessoal! Pode vir pra cá para a Araioses E não deixa Tem lugar pra vocês visitarem, é um monte É, vem pro Maranhão Vem aqui, olha só Barraca Speedfly Procura aqui o nosso amigo Bismarck Que vocês vão estar em boas mãos E olha só aí o caranguejo aqui, né? Vamos começar, né? Vamos comer Que o pessoal tá aqui tudo ansioso Esperando eu aqui Ó Atacar, né, grada? Eu não tô falando tu, não Não? Eles querem começar a comer Pra gente ver como é que come Eles querem aprender como é que come Por isso que eles estão esperando por mim, ó Ó Vamos lá, pessoal Eu vou comer caranguejo agora, hein? Bom, pessoal Como vocês viram aí A gente passou uma temporada aqui Com o pessoal aqui do Caminho de Cômbio Olha só E agora, né? Ficou aí um vazio nos vídeos Porque de repente Cada um foi pra um lado e um pro outro Mas é porque eles foram fazer um passeio lá em Geri E a gente seguiu viagem Mas ficou aí Que a gente ia se reencontrar Pra se despedir E a gente tá fazendo isso aqui no Maranhão E eles vieram até aqui Em Barreiras, no Maranhão Pra se despedir da gente E agora chegou a grande hora, pessoal A gente passou aí Quase dois meses juntos, né? Um mês só foi lá em Fortaleza É isso aí E chegou a grande hora Da gente se despedir por hora Mas futuramente A gente tá se encontrando aí na estrada A estrada é grande Mas a estrada também é pequena É E é por motivo de força maior, né? É, por motivo de força maior Eles vão a trabalho Se reencontrar Por aí Nas estradas, né? Com certeza E agora O típico A frase, né? E nos encontramos nos caminhos De Kombi E a gente quer agradecer aí Porque viver é melhor Com a galera aqui do Hangar Freedom Pessoal A gente só tem a agradecer Vocês aí Os dias que a gente passou junto Foram muitos aprendizados aí Muitos Né? Muitos A gente tem o Qualcines e a Silvia Exatamente E com certeza Eu tenho certeza Que apesar da gente não ter muito O que ensinar A gente também ensinou Muita coisa pra eles aí E a gente ficou muito feliz Em vocês serem Mais um casal estradeiro Mais um casal youtuber Que a gente conheceu aí na estrada E ó Ó Coraçãozinho aí pra vocês, hein? E nós é que temos que agradecer Todo o apoio que vocês deram pra gente Em Fortaleza Da geladeira Do Interclima Recebeu lá pra gente, né? Recebeu pra gente Então assim Muito, muito, muito obrigado Pela companhia aí Nesses dois meses E nós nos encontramos aí É, e não vamos conversar muito não Se nós começamos logo a chorar, né? Então, gente, é isso Beijo pra todo mundo É, pessoal Combinha, deu aí Partida dos motores E é isso aí É isso aí Vamos com Deus, meu povo Agora a despedida É oficial, hein? Eles vão fazer a curva ali E estão indo agora Em direção a Manaus Meu povo Mas eles ainda vão ter Muita história pra mostrar E a vocês aí No decorrer da viagem deles E nós vamos seguir aqui A nossa viagem É, pessoal Lá vem Glorinha Glorinha agora está tomando aí Um sentido diferente aí O nosso Eles estão indo pra Manaus A gente se encontra aí na estrada Valeu, galera A pior parte da despedida é essa Verdade A partida Mas a gente se encontra aí Porque Afinal A despedida é melhor A despedida é melhor